Música Joelha do pé, joelha do pé Joelha do pé Música Ali as costas Espalhe para as costas Pega as costas Pega as costas Pega as costas Pega de frente Pega de frente Repõe Vem Vem Ei Alança Esquece pra cá, hein Vai passar Vai passar Vai passar, cabelo Vamos abrir agora Ele não pode finalizar Vamos aqui passar Isso Não pode finalizar Vai passar Vai passar Vai passar, cabelo Vamos abrir agora Calma, calma . O que é isso? Lensão, lensão, lensão! Segura! 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 Vai acabar! Vai acabar! É campeão! Agu! 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 É campeão! Segura! Segura! A CIDADE NO BRASIL